Olá pessoal, eu me chamo Natália Figueiredo, eu faço parte do curso de técnico em enfermagem 2020.1 na SEV e estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre a IST donovanose. Então, a donovanose também é conhecida como gramulama venéreo ou gramulama ignal. Essa IST, infecção sexualmente transmissível, é causada pela bactéria Klebsiella, gramulama matis, que atinge a região genital, virilha e região anal e leva a aparecimento de lesões oscerosas na região. Então, os sintomas da donovanose podem surgir de 30 dias a 6 meses, após o contato com a bactéria. Sendo as principais, o aparecimento de lesões, oscerativas na região genital, feridas com aspecto bem definido, que não doem, feridas ou caroços com aspecto vermelho vivo, que crescem e podem sangrar facilmente. Devido a essas feridas da donovanose em serem abertas, representam porta de entrada para infecções, estando associada a um risco de infecção maior pelo vírus do HIV. É muito importante que, assim que sejam descobertos os primeiros sintomas, procurarem rapidamente um urologista ou um ginecologista. O tratamento é feito com orientação médica, sendo normalmente recomendado o uso de antibióticos, medicamentos, como azitromicina por 3 semanas, também pode ser doxiclina e ciproflaxino. No caso de lesões mais extensas, pode ser recomendada a remoção por cirurgia. E durante e após o tratamento, realizar exames periodicamente para verificar como o organismo está reagindo. E a prevenção da donovanose, dessa IST e de outras ISTs é muito simples. Apenas o uso do preservativo.